Muito inteligente, taticamente, fui eu, não fui eu que o fui buscar, fui eu que pedi ao presidente do Benfica para o contratar. E é um jogador com uma intensidade muito alta de jogo. Quem lá está, que trabalha com os jogadores todos os dias, é que sabe quais são as melhores opções. Agora que ele tem tudo, tem um profil para ser o primeiro volante, no Brasil diz-se o primeiro volante, nós chamamos de médio defensivo. Portanto, do Benfica, tem, mas se calhar, neste momento, há lá jogadores com mais capacidade, não sei, não estou lá, não trabalho. Agora, que ele tem uma leitura de jogo e que analisa o jogo com uma facilidade e se tu quiseres, num período do jogo, pôr o asgar a central, ele joga tão bem como um central. Eu quis levar o Samares, eu quis levar o Samares para o Alilal. Falei com ele várias vezes e ele disse, não, não vou ao míster, ainda vou ser titular do Benfica e fui, o ano passado. E pronto, mas é um jogador que também tem uma história muito bonita no Benfica.